É! O bonde do maluco verbal É pra apertar, amassar e arrojar Hoje é dia de seresta Não perco essa festa Estou louco pra arrochar, pra apertar, pra amassar E dança, menina, arrojando no salão Fico louco pra arrochar Liberado meu tesão, arrochando bem gostoso Fazendo igual a mim, é se eu separar da gostosa Arrocha, 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 aperta, aperta e avança Arrocha, aperta, aperta e avança E se você chamar, eu vou até aí Arrocha, 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 arrocha E te amassar, arrocha, arrocha, arrocha E se você chamar, eu vou até aí Arrocha, 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 arrocha Arrocha, 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 arrocha Joga esse swing Arrocha, 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 arrocha Arrocha, 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 arrocha Arrocha, 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 arrocha Rocha, aperta, aperta e avança Mas se você chamar Eu vou até aí ao vivo em cansação Com uma rocha gostoso E de amassaragem Se você chamar Eu vou até aí Com uma rocha gostoso E de amassaragem Arrocha Arrocha Arrocha, aperta, aperta e avança Arrocha, aperta, aperta e avança Amasso, amasso, amasso Arrocha, aperta e avança Arrocha, amasso, amasso Arrocha, amasso, amasso Arrocha, amasso Arrocha, amasso Aperta e avança É o bonde do Manu Arrocha, amasso, amasso Arrocha, amasso Arrocha, amasso Arrocha, amasso Arrocha, amasso Arrocha, amasso